Vamos falar com os nossos amigos aqui no Por Dentro para saber qual foi a sensação que eles tiveram quando foram pela primeira vez no sarau e o que eles têm a dizer para que instiguem vocês a participarem agora no dia 4 de fevereiro às 20 e 30 a gente abre as atividades do ano aqui na semana em cena com o nosso décimo sarau de cenas e o seu sorriso do caminho que eu quero passar com a minha dor se quer saber se eu te amo ainda procure entender a minha mágoa infinda você já participou do sarau e você lembra o primeiro sarau que você participou primeiro sarau eu participei com a Sílvia no texto do José de Anchieta foi aqui primeiro sarau então o primeiro sarau que você participou foi aqui e era o primeiro sarau de cenas olha você sabe que agora a gente já vai para o décimo sarau sarau nossa já várias vezes aqui ah mas aqui foi o primeiro sarau aqui também só aqui você nunca tinha ido em um outro sarau nunca foi nossa então você participou do primeiro participou de mais alguns acho que uns três e vai participar do décimo sarau de cenas que vai ser agora no dia 4 de fevereiro não sei vou pensar aí como vai pensar a Sílvia você lembra do primeiro sarau você foi lembro foi legal foi uma vergonha alheia era muito ruimzinho é mas eu fui aplaudir entendeu acho que participou e ativamente foi entendi você sabe que agora a gente já vai levar para o décimo sarau de cenas aqui nem cena né eu assistiria esse próximo assistirá você não vai fazer nada não sei fui em alguns sarau em alguns é e você lembra o primeiro sarau que foi adubinho né o primeiro foi adubinho e qual foi a sua sensação nossa minha sensação é ai eu achei eu achei todo mundo um pouco ator porque as pessoas compartilham desinibidamente que era uma reunião de atores de vários atorzinhos então quer dizer só no primeiro sarau que você foi você já teve uma boa impressão tive é que eu não tive essa boa impressão na primeira sala que eu fui que não foi legal não vou perguntar nem qual foi não não foi bacana não foi lá na zona leste eu nem sei quem era não foi e você já participou de algum sarau já mas não foi aqui nem cena aqui nem cena não mas não mas antes daqui da encena já foi em outro sarau já foi e você não lembra faz muitos anos foi nessa vida pelo menos que que eu falo mesmo que é não foi legal legal eu cheguei no sarau tava rolando um debate sobre moradia bem na época de eleições presidenciais que já rolavam os debates na televisão então eu falei pô se for pra vir aqui pra ver debate eu fico cada vez na televisão tá vendo é mas na semana seguinte eu fui lá de teimoso de novo aí mudou minha vida é eu também no que eu fui não é legal não porque parecia ruim mas isso é porque você ainda não é isso aí pipo vem pra cá vem comigo estarei aqui dia 4 de fevereiro no sarau de cenas aqui na encena não não nunca participou do sarau não mentira então você está convocado pra vir participar do décimo sarau de cenas da encena o que vai acontecer sabe quando no dia 4 de fevereiro às 20 e 30 aqui no espaço cultural em cena ah que bom então você pode cantar você pode fazer uma poesia você pode fazer uma performance posso ficar aplaudindo? você quer ficar só aplaudindo? não é bom não precisa alguém tem que aplaudir não é bom é bom é bom mas se você quiser o que você quiser fazer plantar uma bananeira não tem terra no palco ai 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 mas onde esse alco furado foi se meter e ainda por cima escolheu a mim justo a mim para ser a sua convidente eu queimei sim não passava de papéis inúteis recortes de jornais do século passado pareceres comprado um amontoado de documentos sem valor que acabaram destruindo o papai eu queimei sim sabe por que? você não viu papai subindo as escadas daquele fora mas eu e Helena vimos você não viu a vergonha que ele sentia mal podia levantar os olhos para mim enquanto subia as escadas eu e Helena vimos papai parado no meio daquela sala respondendo a todas aquelas perguntas lá no meio de falsificadores, ladrões, prostitutas isto sim é que é vergonha não quero saber de heranças que nos fazem sofrer você não sabe que esses papéis nunca valeram nada Francisco bom! achei no galho mais rico de mim a roseira em flor entre as flores descoberto ninguém sabe que ele existe é preciso ver de perto para que o aviste e lá no fundo somente três ovinhos, nada mais o ninho tão fofo e quente e os três ovinhos iguais mas tive muito cuidado não toquei com meu dedinho mamãe disse que é sagrado o ninho do passarinho de tudo o meu amor serei atento antes e tão talzeiro e sempre e tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais o meu pensamento quero vivê-lo em cada bom momento e em teu louvor e de rir o meu riso e chorar o meu pranto ao seu pesar ou ao seu contentamento e assim quando mais tarde me procure quem sabe a morte e a angústia de quem vive quem sabe a solidão, o fim de quem ama eu possa me dizer do amor que tive que não seja imortal o curso que a chama mas que seja infinito enquanto dure do que você está falando? de desejo ora, a igreja não condena o desejo ela só limita o desejo à reprodução e o desejo entre duas mulheres não se destina à reprodução a nossa cara me dá medo olhe bem nos meus olhos quando eu falo contigo e vê quantas coisas eles dizem que eu não digo e se você não quiser participar se você não quiser cantar se você não quiser declamar se você não quiser fazer uma cena se você quiser simplesmente me assistir é só comparecer no dia 4 de fevereiro às 20h30 décimo sarau de cenas em cena espaço cultural em cena que fica na rua Sargento Sandislau Custódio número 130 e 30 Tchau!